Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês naquela série nossa falando sobre trufas. Não liguem que eu tô com essa luz de frio porque aqui onde eu moro tá muito frio mesmo, tá? Era pra tá calor, né? Mas tá muito frio mesmo, tá um tempo bem nublado lá fora. Então, tô aqui bem aquecida, bem quentinha. Então eu vim trazer um vídeo pra vocês naquela nossa série, tá? Falando sobre trufas que eu sei que vocês vão. Então, vim falar pra vocês hoje. É uma coisa, um assunto bem delicado mesmo. Porque aconteceu comigo há pouco tempo, então eu falei, eu vou ter que passar a dica lá pras minhas. Porque às vezes acontece comigo, mas às vezes pode estar acontecendo com alguma delas, elas não tão sabendo lidar. Então o vídeo de hoje é cuidar com concorrência forte vendendo trufas. Então eu vim falar pra vocês, vou dar dicas pra vocês, tá bom? De como você lidar, se você tem alguma concorrência aí, se você tá vendendo trufa e apareceu alguma pessoa vendendo também, tá? E tá te atrapalhando de alguma forma. Então eu vou dar algumas diquinhas pra você, quem sabe não vai te ajudar. Então se você quer conferir esse vídeo de hoje, vem comigo. Bom pessoal, uma coisa que eu sempre falo, né? Quem gosta das suas trufas sempre vai ficar com suas trufas tendo concorrência ou não. Então, uma dica que eu sempre dou é use produtos de bom preço. O chocolate, a sua barra, use chocolate de bom preço, tá? Com preço bom, com preço barato, só que com uma boa qualidade. E um chocolate que renda também. Porque tem chocolate com um bom preço, de uma boa qualidade, isso aqui não rende nada. Muita gente fala, eu fiz trufas e não rendeu nem 30 trufas. Eu recebi um comentário de uma linda falando. Então, eu fiquei bem, tipo, assim, falando, nossa, porque a barra que eu uso, né? Que é a confeiteira, ela rende bastante. Essa barra eu gosto bastante dela, não tô ganhando nada pra falar da barra, tá, pessoal? Só que essa barra que eu uso, a confeiteira, eu gosto bastante dela. E ela rende, o mínimo que ela rende é 60 trufas, eu já acho que rende bastante. Então, procure, pesquise, tá? Uma barra que rende bastante, eu garanto que você vai vender bastante. A pessoa que vê que você tá usando um chocolate bom também, garanto que vai preferir comprar o seu, né? Outra dica que eu dou pra você também é caprichar na embalagem, tá bom? A embalagem chama muito. A gente sempre fala, a embalagem chega em primeiro lugar da sua venda, né? A pessoa vai bater o olho ali e já vai se interessar pelo seu produto. Então, se a sua embalagem tá bonitinha, tá? E você já usa, que nem eu falei em cima. Você é ingrediente de uma boa qualidade. Vai sair super fácil as suas trufas, você não precisa ter medo, tá? A terceira dica que eu quero dar pra você aqui também é deixar em um lugar apresentável e bonito. Isso aconteceu comigo há pouco tempo, pessoal. Apareceu uma concorrência, uma concorrente bem forte mesmo. Com a embalagem bonita, com uma bacia bonita, né? Onde deixa ali o lugar, onde você deixa no mercado as suas trufas. Onde eu deixo minhas trufas, né? Quer dizer. E eu pensei, né? Eu vou deixar em um lugar mais apresentável. Eu coloquei no comecinho uma tigela de vidro e eu percebi que minhas trufas começaram a dar uma parada. Depois, eu coloquei em uma tapuarzinha. Vou deixar até uma fotinha aqui. E agora sim, pessoal. Agora tá bem legal. Tá saindo da mesma quantidade que a da concorrência também sai. Então, a embalagem onde você deixa suas trufas, a aparência chama muito a atenção também. A da sua concorrência pode vender, mas a sua também vai vender. Não vai ficar parada, eu tenho certeza. Então, outra dica que eu quero dar pra você é sempre faça oferta, tá? A da sua concorrência pode estar ali do lado por 3 reais ou por 2 reais. Faça oferta ali também. Por exemplo, se a pessoa levar 5 trufas, ela ganha uma de brinde. Deixa ali duradinho, ou precinho, ou falando dessa oferta. Conversa com o pessoal ali onde você entrega, que você tá fazendo assim. Coloca ali um papelzinho anotado, falando, né? Que eu garanto que vai chamar super atenção e ninguém vai nem olhar da concorrência. Então, uma dica que eu quero dar pra você também é sempre faça ofertas legais, tá? Que eu garanto que as pessoas que passarem ali, eu garanto que vai levar sempre alguma bombom seu. Outra dica que eu quero passar pra você também é assim. Se tiver como, você sempre deixa seu preço próximo da concorrência, tá bom? Muita gente falou, rei, mas por que você vendia suas trufas por 1,50 e agora tá por 1 real? Mais pra frente eu vou falar, tá, pessoal, sobre o meu lucro, falar um pouquinho mais sobre o preço, tá? Porque eu abaixei, mas eu vou falar aqui também nesse lugar que eu marquei aqui, tá? Nesse tópico. Deixe sempre o preço próximo da sua concorrência, tá bom? A minha trufa tava por 3 reais lá no mercado. Aí a minha concorrência veio e colocou as trufas por 2 reais. Com certeza, né? Não tava num lugar muito apresentável as minhas trufas. Tava no valor mais carinho, né? Que a dela, a minha tava por 1 real a mais. O pessoal foi e comprou a dela. Então, pessoal, eu vi que a minha deu uma parada, né? Aí eu pensei, eu vou deixar a minha, tá? Faça isso. Se não tiver como, você abaixa um pouquinho, tá? Mas se tiver como, você coloca do mesmo preço, tá? E capricha no lugar onde você vai deixar a sua trufa. Isso que eu fiz, eu deixei a minha. Eu comecei a passar por 1 real e lá ficou a 2 reais. Também essa concorrência que começou a deixar depois de mim. Começou a deixar 1 real e vender a 2 reais. Eu comecei a fazer a mesma forma, tá, pessoal? E eu percebi que a minha começou a sair também. Mas, no comecinho, que nem eu disse, quando a minha tava 3 e a da concorrência tava 2, a minha deu uma parada. Porque o pessoal vai lá experimentar correndo, né? É novo ali, o pessoal vai correndo experimentar ali aquela 1 que tá mais barata. Só que eu percebi também, nesse meio tempo que a minha tava mais cara, que quem comprava a minha e acostumou com a minha, não é porque a minha tá 1 real mais cara que o pessoal vai parar de comprar a minha, né? Quem gosta da qualidade da minha trufa vai ficar com a minha. Só que eu quis optar por abaixar o preço da minha, porque eu percebi que deu, sim, uma diminuída de vendas. Então, eu deixei no mesmo preço da concorrência. E eu, agora, graças a Deus, a minha já tá voltando normal a vender. Mais pra frente, com certeza, eu vou deixar por 1,30, 1,50 novamente. Eu tenho certeza, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, faça isso, pessoal. Se não tiver como você deixar o mesmo preço, deixa um pouquinho maior, porque eu tenho certeza que quem gosta da sua trufa vai ficar com uma sua, tá? Não é porque a outra vai estar mais barata que vai correr pra outra. Então, sempre capricha, tá, pessoal? Deixa num lugar bonito, que nem eu disse, que vai te ajudar bastante. Deixa sua embalagem bem apresentável, dê seu melhor com os ingredientes, que eu tenho certeza que se o cliente gostar da sua, ele vai sempre pegar a sua ali. Então, é uma coisa que eu sempre falo. A dela tava vendendo, mas a minha também vendeu. Então, isso me deixou mais feliz. E pra quem queria saber, eu tava primeiro, tá? E depois que apareceu essa concorrente, tá? A concorrente porque ela apareceu depois. Então, é isso, pessoal. Essas foram as dicas. Espero muito ajudar vocês. Se você estiver passando pelo que eu já passei há pouco tempo, não vai fazer nem duas semanas, né, isso. Se você estiver passando por isso também, deixa aqui nos comentários. Deixa se você tá gostando já desse tipo de vídeo, dessas dicas, que eu vou adorar saber sua opinião. Já deixa seu like, tá bom? Que vai me ajudar e eu vou trazer bem mais vídeos assim. Beijo no seu coração, fique com Deus. e até o próximo vídeo. Tchau.